E aí, Fernando? Puxa, hoje a gente tá animado, né? Partiu, partiu. Tem alguns episódios que a gente se anima bem, né, Doc? Assuntos, assim, pertinentes. E útil pra nós também. Útil, útil. Útil, olha a risada. Aí, vamos apresentar nossos entrevistadores. Vamos, vamos. Dois, um casal. Um casal. Luciana Lancha e Lancha Júnior. Professor Lancha. Professora Luciana. Dois grandes inspecionistas. O inspecionista é o nutrólogo ou é a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Não, o nutrólogo é o médico que se especializou na área da nutrição. Certo. E nutricionista é quem fez a faculdade, a graduação, o bacharelado em nutrição. E os dois são casados. Então, temos aqui o nutrólogo e a nutricionista. Professor da USP e nutricionista. Ou seja, são duas vertentes muito interessantes que hoje norteiam todo o interesse da vida saudável, né? Tudo passa pela nutrição ou nutrologia. Sim. De alguma forma, né? E acho que o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da vida com a necessidade de nutrientes, a disponibilidade de nutrientes, ela é infinda. Ou seja, todo dia a gente tem uma coisa nova, um fato novo que a gente pode trazer para a população e ajudar muito a população com coisas muito simples. Até esse fim de semana, né? A gente estava viajando, a gente foi lá para as cataratas do Iguaçu. A gente nunca tinha ido, tinha mandado acho que 30 professores estrangeiros para lá e nunca tinha ido, era vergonha minha, né? E aí a gente conheceu um fruto que eles usam, que é da floresta amazônica, que é o cumaru. O cumaru, ele é um substituto no Brasil do que a gente usa, por exemplo, né? Em Madagascar, ali e tal. Dá para dar aquele sabor da baunilha, né? E aí eu experimentei, de uma dentadinha, pô, e fui estudar aquilo. Já foi estudar, já foi fazer um post. Já fiz um post. Quer dizer, é um conhecimento que a gente acaba tendo nesse mundo que não para. Quer dizer, todo dia a gente pega um artigo, o cumaru não sabia dele, né? Para a riqueza que a gente tem aqui, né? O doc é um inspecionário, conhece essa. No Brasil, eu que frequento aí a Amazônia, a região indígena, eu já comi umas coisas bem diferentes, bem legais. Bem legais. Outras não estão legais. Outras não estão legais. Mas a questão da sustentabilidade, do manejo consciente, com as comunidades ali, entendendo o que tem que ser feito. Grandes laboratórios já descobriram isso, estão vindo do mundo inteiro para trabalhar dessa forma, de forma sustentável, inteligente, honesta, clara. O açaí, ele tem o destaque, mas tem outras coisas, né? O cumaru é outro deles. O cumaru é um deles. Ele é muito usado pelas comunidades. O cumaru é mais pouquinho, é uma coisa mais tempero, é uma coisa mais assim. Ele não vai também ser tão impactante, mais pelo sabor do que pela nutrição, né? Ele tem um cheiro também muito bom. Quase que uma pitada, assim. Mas o açaí, que já está no mundo inteiro, né? O açaí já conquistou. Nós aqui conhecemos muito ele na forma doce. E lá a gente foi apresentado a forma salgada. Da onde ele se originou, ele se come muito mais com preparação salgada do que doce. Então era uma coisa que a gente, né? Muito cultural. Professores, para a gente começar essa conversa falando sobre nutrição, sobre informação útil, né? De qualidade de vida, nessa área nossa dos 50 a mais. Essa pergunta para iniciar. A gente está perdendo a luta contra os ponteiros da balança? Ou a gente já perdeu? Então, essa resposta é bem interessante, porque, assim, muda muito a alimentação do ser humano quando ele domina a tecnologia do fogo. Ou seja, quando a gente começa a aquecer o alimento, muda completamente o nosso cérebro. Ele expande a nossa capacidade de adquirir nutrientes. Ela também expande. A nossa capacidade de raciocínio cresce na velocidade que cresce a disponibilidade de nutrientes. Então isso tem uma história muito interessante, evolutiva. Agora, a gente passa por um momento muito sensível, que é um momento onde essa disponibilidade de alimento está ficando cada vez maior e o nosso gasto energético cada vez menor. E eu dou um número, né? Eu falo 16 anos porque o iPhone está fazendo o iPhone 16. 16 anos. O que mudou nesses 16 anos? Todo aquele gasto calórico que nós tínhamos, até para buscar informação, até para pegar um artigo científico na biblioteca, a gente gastava 800 calorias. Hoje você gasta 8 milissegundos. Está na palma da sua mão. Então a nossa vida está muito barata, ela está muito econômica. Então, se nós não acordarmos para isso e não tem vilão nessa história, não tem, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, a gente pode comer de tudo e deve comer de tudo, se a gente continuar procurando vilão, a gente não vai achar o caminho para o sucesso. Né, Lu? É, exatamente. Eu acho que ao mesmo tempo a gente tem um acesso muito maior hoje em dia aos alimentos, coisa que antigamente não era assim tão fácil. Eu lembro quando a gente, por exemplo, viajava para algum lugar, você só comia aquilo quando você estava viajando. Hoje você encontra qualquer alimento em qualquer lugar. Então nós gastamos menos calorias e consumimos muito mais. Eu falo isso, né? Imagina assim, lavar hoje uma maquinada de roupa. Quanto se gastava para lavar isso no tanque? Antigamente. E ainda tinha que subir com a lata d'água na cabeça, né? Ainda tinha que subir com a lata d'água. A palmaria, né? A palmaria ainda subia com a lata d'água. Pois é, e é uma coisa que a gente fala, a gente não vai voltar. Ninguém vai voltar. Nós vamos regredir nesse sentido. A gente não vai abrir mão da tecnologia. E a comida mudou também, né? A comida mudou. A disponibilidade de alimento era muito sazonal. Então tinha uma época que você ia comer tal comida, outra época que você ia comer outra. E que aí mataram um porco, então você tem que comer aquilo que tem no porco, que não vai estragar, que foi conservado e tal. Hoje você tem tudo a qualquer momento. Aí você come sempre a mesma coisa. Em qualquer lugar do mundo, né? Tem uma história interessante da Lu. A Lu, ela foi atleta de ginástica artística, foi campeã paulista e tudo mais. E ela fez um estágio durante um período na antiga União Soviética, né? Nádia Comanete. É. E como é que era a experiência? Que vocês se juntavam no quarto lá? Então a gente passava fome, porque assim, tinha pra comer a carne de baleia, pra beber um sumo da árvore. Então a gente se encontrava sempre no quarto de uma das meninas à noite, porque as mães tinham mandado biscoito, um monte de coisa pra gente comer no trem, porque a gente fez uma Skokieff de trem. E a gente falava, ó, hoje nós vamos dividir esse pacotinho de bolacha aqui, pra tentar não ficar com fome. E aí dividi um pacotinho de bolacha, ia dormir e no dia seguinte... Comunismo, né? Comunismo. Quando a gente chegou, minha mãe falou, filha, onde você quer? Eu juro, eu falei, mãe, no supermercado. Minha mãe me levou direto do supermercado, eu pegava arroz, feijão, ela falava, filha, não precisa. Mas voltou magrinha. Todas. Todas nós me agradecemos. Magra e forte pra caramba. Forte. Mas é isso, né? Era a situação. Hoje a gente não vivencia isso mais. Mas os números são assustadores. É coisa de... Mais 40 anos, mais 20 anos, aliás, 2040, metade da população brasileira, metade, obesa, não é sobrepeso, não. Obesa. Já temos hoje a metade de sobrepeso. Mais 20 anos, obesa. E põe mais 20, o que que acontece? Exato. Isso também não tá regredindo. Não. E não vai regredir tão fácil. Então, nós perdemos a luta. Eu acho que enquanto a gente ficar procurando o bandido na história, a gente vai perder a luta. Então, ah, tem que cortar o açúcar, ah, tem que cortar o óleo, tem que cortar a manteiga, tem que cortar... Não tem que cortar. As pessoas têm que saber o que faz elas consumirem mais e como elas têm que trabalhar pra consumirem menos, né? Porque um dos grandes problemas que nós temos também é essa relação emocional com o alimento. Se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá triste, a gente come. Mas isso sempre teve, não? Sempre teve, mas a gente não tinha tanto acesso, tinha um gasto melhor. É. Então, isso sempre teve, e agora, junto a essa coisa do acesso... Tá mais disponível, né? Tá mais disponível, tá mais fácil. E eu acho que a gente também vive uma vida mais estressante, sabe? Eu acho que isso também piorou. Sempre teve, mas eu acho que piorou ao longo dos anos, né? Eu vejo que, assim, a nossa tecnologia hoje, ela empurra a gente pra esses dois opostos. Ansiedade e depressão, que são ligados neurologicamente ao centro da fome e da saciedade. Então, o indivíduo, ele não come porque ele tem a necessidade de comer. Ele come porque ele está extremamente ansioso. E tem até um exercício, né? Que a gente fala, assim, mas como é que eu faço pra saber se eu tô com fome ou não? O exemplo que eu dou meu é o seguinte, eu não gosto de berinjela. Mas eu como berinjela se eu estiver com fome. Então, assim, eu chego e falo, tô com fome, preciso comer alguma coisa. Se só tiver berinjela, eu vou comer? Não, não vou. Então, não é fome. Por quê? O que aconteceu nesse exercício, né, que a gente fez, você racionaliza porque a ansiedade, ela é uma sensação subcortical. Quando você pensa, você coloca o seu córtex pra controlar o seu hipotálamo. e daí a coisa fica, ah, peraí, então não é fome mesmo. Então, existem ferramentas, e a Lu é especialista nisso, pra trazer essa questão do comportamento pra mesa. Então, é uma coisa super possível. Mas eu preciso te perguntar isso. Nós estamos vivendo uma epidemia de intolerância a glúten e lactose. Ou a gente está vivendo uma epidemia de nutrólogo e nutricionista ruim que quer fazer o paciente fazer alguma coisa. Eu conheço o Doc há muitos anos. Ele implica com essa implicância que o glúten e a lactose tem há muitos anos. Come-se glúten, come-se glúten e desde que o mundo é mundo. Quer dizer, agora todo mundo está passando mal com o glúten? Exatamente. Como que é que funciona isso? Mas é isso mesmo. Eu acho que existe, primeiro, a busca sempre de um culpado. O que será que está? Ah, me dando gases. Tira o glúten. Mas é normal o intestino. A gente tem uma microbiota que naturalmente produz gases. E qualquer pessoa que tirar o glúten vai se sentir melhor imediatamente. Exato. Mas depende do que vai botar no lugar. É só isso. A questão é essa. Não, e as pessoas falam assim, ah, tire a lactose e emagreci. Também parou de comer todos os queijos amarelos que comia. Parou de comer a pizza, parou de comer a massa com creme de leite. Claro que vai emagrecer. Parou de ser feliz também. Deixa eu só defender um pouquinho a luta contra, principalmente, a lactose. Falando do leite que a gente toma hoje, que não é o leite que a gente tomava, o leite que meus pais tomavam. Não, porque aquele leite já estragou. Muito menos gordura. Aquele leite, ele estraga muito rápido. sacanagem com você, né? Sacanagem contigo. Lancha um azero. Professor, lancha um azero. É verdade, aquele já estragou de tantos anos, né? Mas aí eu vi um dia um estudo falando do tanto de vacina que as vacas tomam, os anti-inflamatórios, os hormônios que a vaca toma, que vai pro leite de alguma forma e essa vaquinha não tomava antes nada disso. Antes. Eu acho. Não tem nada a ver com isso. Não, e não tem, não tem nada a ver com isso. Porque o que acontece, vamos supor que você pegue, mesmo que você dê um antibiótico, esse antibiótico, ele entra no sistema da vaca. A quantidade disso que vai pro leite é ínfimo. E a ração. E outra coisa, esse produto, ele vai passar por um processo que é ultra high temperature. Quer dizer, boa parte das estruturas químicas são quebradas ali. A ração é a mesma coisa. Se você pega essa ração, o que vai fornecer pra essa vaquinha? Os melhores nutrientes pra ela crescer rápido, produzir mais leite. Então, ela tá sendo mais nutrida com isso. Tanto que descobriram agora um outro leite, né? O A... Dois a dois. O A dois a dois. A dois a dois. A dois a dois. E seria esse, hoje, esse tá acima de qualquer suspeito. É com mais gordura. Com mais gordura, é isso? Não, não, não. O que muda, assim, você tem uma classificação desse leite pela genotipagem da vaca e a vaca A1, ela produz um leite que é dominante sobre o A2. Quando você cruza uma vaca A2 com vaca A2, que sejam onvozigotas, elas vão produzir o leite A2, A2, que é esse leite que ele é mais próximo de uma estrutura química da caseína humana. E por isso, ele tem uma certa facilidade no processo digestivo. Entretanto, não quer dizer que ele é melhor ou pior. Só isso. Ele é diferente. e tem a lactose do mesmo jeito. Nós falamos com a turma com 50 a mais, no nome do podcast. Quando chega nos 50 anos, o cara já não consegue tomar aquele copão de leite com aquele bigode branco, ele vai ficar com a barriga desse tamanho, vai ficar com gás. À noite, um leitinho à noite. Ele ainda pode comer uma pizzinha de muzzarela, um cheeseburger, mas se ele tomar um copão de leite, ele vai passar mal. É normal, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela começar a ter menos capacidade de ingerir leite para ficar mais gasoso, mais estendido. Isso é uma adaptação que às vezes acontece. Agora, o que mais prejudica essa produção dessa enzima, que é a lactase, que é a que as pessoas tomam quando a pessoa tem essa intolerância, ela toma o remedinho. É a restrição. Porque quando você deixa de ingerir alimentos que contêm lactose, você acaba desenvolvendo uma resistência que você não tinha. Porque se você não está ingerindo lactose, o organismo para de produzir a lactase, que é a enzima que digere. Então, quando essa pessoa fizer a reintrodução, ela vai ter uma intolerância que ela não tinha. Então, tudo isso também depende de como é a alimentação dessa pessoa ao longo da vida. Se ela sempre teve o hábito de consumir uma quantidade de leite, é uma coisa. Se ela chegou, teve um momento em que ela parou e depois ela resolveu voltar, ela vai sentir diferença e vai sentir uma certa, um desconforto um pouco maior do que ela tinha antes. Agora, eu acho que o grande desafio é que assim, para a gente fazer o diagnóstico realmente da pessoa ser intolerante à lactose, o teste, que a gente fala o gold standard para isso, é biópsia intestinal. Ninguém faz. Do duodeno. As pessoas fazem um exame de sangue e falam, tem intolerância à lactose. Não dá para fechar o diagnóstico com o exame de sangue. Não, mas o teste de exposição à lactose que você faz à curva glicêmica, dá para ter uma boa ideia se você é capaz de receber ou não. Como padrão, esse é o primeiro teste. a partir daí tem que fazer a biópsia. Porque senão, o que acontece, é interessante essa conversa porque assim, quando a gente pega o intestino, o intestino parece uma escova assim, e a enzima que faz essa digestão, a lactase, ela fica na borda aqui. Ela é muito vulnerável, vamos supor, o indivíduo teve diarreia, vai embora a lactase. Esquece. Vai ficar um tempinho ali, meio intolerante. Ele teve alguma coisa, vai embora a lactase, vai ficar meio intolerante. Tomou antibiótico, vai ficar intolerante. Então, quando o médico, um gastroenterologista vai lá e faz uma biópsia, ele consegue falar, olha, tem produção de lactase aqui. Então, aquele indivíduo, ele tem a produção, ele pode estar insuficiente naquele momento por uma coisa transitória, como a Lu falou, baixo consumo, ou porque ele tomou antibiótico, seja lá o que for, mas ele volta a produzir a partir da situação que ele for exposto à lactose. Daí, ele volta a produzir a lactase. É, eu costumo falar para os pacientes que a intolerância à lactose, o cara pode estar intolerante. Isso. E não ser intolerante. Exato. O que é bem diferente do glúten, que é o que eu tenho mais curiosidade de ouvir vocês. Porque no glúten, assim, a quantidade de gente fala assim, ah, eu parei de consumir glúten. Você passa a parar aqui na rua e perguntava, tem um monte de gente que fala, eu não consumo glúten porque me faz mal. Mas você tem doença celíaca? Não, não tenho. Mas você tem, por que você parou de consumir glúten? Ah, eu me sinto tão melhor. Como é que é isso? Essa história é muito boa. O número de celíacos no mundo é 0,1% da população mundial. 0,1% da população mundial. A venda de produtos sem glúten cresceu no último ano no mercado americano mais de 30 vezes. Ou seja, ou nós temos uma quantidade enorme de celíacos não identificados ou tem muita gente que não se lia comendo alimentos sem glúten. O glúten ele é extremamente importante para o nosso intestino. Extremamente importante porque no processo digestivo ele vai resultar em um aminoácido chamado glutamina. A glutamina ela nutre o enterócito. É a principal nutriente que vai nutrir o intestino. Então, quando o indivíduo tira o glúten ele pode se sentir bem porque ele tira boa parte dos alimentos que contém também uma quantidade grande de fibras e essas fibras fermentam. Fermentam, produzem gases e produz mais ou menos dois e meio litros de gases por dia. E aí o que faz com isso? Põe pra fora. Né? É o... Tudo isso, Fernando? São dois quilos, né? Você um dia fez uma experiência no bem-estar mostrando que... Dois litros, né? Dois litros e meio. Mas o ar dois litros são iguais a dois quilos. Não, não. Depende da densidade. Depende da densidade. Mas do gás, não. Do gás vai dar uma coisa perto de uns duzentos gramas. Uma vez no bem-estar a gente colocou uma bexiga numa lata de copo. Essa é a experiência. Deixei escondido um mentos em cima da lata. Aí falava assim, olha, porque a bebida com gás produz mais gás. E aí eu abri a latinha pela bexiga sem tirar e jogava o mentos pra dentro. Ai, as pessoas... Adoraram! É isso que acontece. É por isso. Eu sou eu, tô bebendo. Tá vendo aí? Aquele que você consome vai... Um monte de gás dentro do seu barrigo. Mas muito é absorvido, né? A gente não solta dois litros e meio de pum por dia, pessoal. Dois litros e meio de pum. Tem uma parte que é reabsorvida. Tem uma parte que é reabsorvida também. E boa parte dele faz um bem danado pro intestino. E tem o pum que pega o elevador. Ele vira um arroto. Eu falo que tem... Eu falo que tem dois tipos de pum. Isso é uma coisa interessante do pessoal ouvir em casa e aprender. tem o pum 99 táxi e tem o pum Uber. Por quê? Uber é 1%. 1% tem cheiro. 99 não tem cheiro. Então você já sabe a senha. Você chegou e falou 99, tá tudo bem. Uber, opa, sai correndo, entendeu? Então só 1% tem cheiro. E tem a ver a diferença de proteína e carboidrato com cheiro e barulho no pum? Não, barulho nem tanto. Mas o cheiro sim. Gente, eu vi uma vez num congresso americano de proptologia. É real a história. Um cara fez um estudo que ele botava uma calça plástica com um negócio de cola assim na volta das pernas e na cintura e deixava o cara o dia inteiro com aquela calça e ele colocava uma seringa num tubo que estava adaptado e puxava o gás que estava dentro dessa calça e aí ele queria acabar com alguns mitos. Tipo assim, o pum de homem é mais fedido que o pum de mulher? O pum silencioso ele é mais fedido aquele, né? Que o pum barulhento. Que o pum barulhento. O pum que esquenta. Tem alguma coisa que você come, não sei o que. É bem quente. Então, o que que ele fez? É demais. Ele pegou na aula dele e mostrava os slides como que era a calça plástica e isso e aquilo, os tubinhos de ensaio com o nome do cara e o cara botava o que ele tinha comido e tal, e aí tinham os caras que eram os sommeliers de pum. Então, ele contratou os caras e pegou os estagiários dele. Você quer ser cientista? Vem cá, vamos pra Deus. Aí abria lá e falava assim, meu Deus. Esse dá uma nota com o grau do... Batata doce. Chucrute. E aí caiu por terra. Pum de mulher é igual a pum de homem. É, não tem jeito. Pum fedorento não precisa ser no pum silencioso. Não. Aquele ardido não é pior. Não tem nada de ver Mas a gente está vendo aqui que o pum é diferente de pum de carboidrato e pum de proteína. É. Normalmente, o que a gente tem é o pum oriundo dos alimentos como carboidrato e fibras, ele não tem um odor forte. Ele não tem odor forte. Porque ele é... Ele vai ter ali muito butirato, enfim, ele tem ácidos graxos de cadeia curta que são ótimos para o intestino. Não necessariamente mais barulhento. Não necessariamente mais barulhento. O barulho não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com isso. O aroma, ele vem mais dos derivados de enxofre da proteína. Aroma é muito bom. O aroma é da proteína. É o H2S. O aroma ruim, né? É o aroma ruim. É o fedor mesmo. É o que vem da proteína que é o H2S. E o H2S, ele tem... É o gato sulfídrico, né? Isso. Ele tem um perigo para a saúde intestinal. Isso tem. Ele compromete a saúde inflamatória do intestino. Ele tem uma... E a gente está falando brincando, mas é um sinal de alerta importante de pessoas que estão aí. Vou até falar chique com essa flatulência deselegante, fedorenta. Ah, é o sintoma, né? É o sintoma importante, não é o sintoma. E tem a salvação. Não é normal juntar com um fedorento? Não. Não. Só ele não, né? Quando a evacuação é muito mais fedorenta, é uma coisa que você pode procurar ajuda. Você pergunta isso no... Uma gastrite importante que tem algum grau de sangramento, esse sangue digerido, ele vai ser expelido com um cheiro muito forte. Lógico, a ferro, né? A gente pergunta como é que está. Tem muito gás, mas é muito fedido, não é fedido? Tem uma cirurgia que se faz para obesidade que hoje em dia se faz menos, que se faz um Y na barriga, ou escopinaro, né? Vocês são nutrólogos e que a contraindicação da cirurgia, o efeito colateral da cirurgia é que o pulo é muito fedido, mas muito fedido. A ponto de um casal, cada um dormir no quarto, não dá para dormir no quarto. Espalha bolinho, volume. Espalha bolinho. Espalha bolinho. É uma das... Pagê, vem cá. Não, não, não. É uma das consequências da cirurgia. Interdita o banheiro. Interdita o banheiro. Não dá para ir no banheiro de banheiro. E aí, assim, as pessoas que têm essa cirurgia, em geral, ficam com banheiro só para eles. Não, ninguém vai... Cara, não pede papel gênico. Traz o palito de pós. Pós, não é? E aí, é um assunto, então, de um ponto de atenção para a saúde do intestino. Claro, claro. Para o trato intestinal, né? E até essa questão do ferro, né? O ferro, ele tem um poder que a gente chama de oxirredução. Ele faz uma reação, chamada reação de Fenton em Huber Weiss, o intestino, que ele fica virando de ferro 3 a ferro 2, ferro 3 a ferro 2. E isso é um fator promotor de doenças gastrointestinais. Então, o ferro, ele é um... E olha só, falando sobre isso, né? Suplementação, ferro. Eu vi um estudo muito interessante recentemente, falando sobre a variação daquela antiga farmacinha que nós, aqui, dos anos 50, dos 50 a mais, a gente tinha. Eu lembro da farmacinha da minha casa. Sua casa tinha até uma fantástica. E tinha ali um... Cinco filhos. Tinha um monte de remédio lá. O Benzetacil. Tinha Penharol. É, não é. Penharol é o time lá do Uruguai. Olha, tinha tudo. Tinha a Novalgina. Leite de magnésio. Leite de magnésio. Era grande. Todo mundo tinha. Hoje em dia, com a absurda, né, quantidade de farmácias que tem, não é mais necessário ter essa farmacinha, porque isso ficou obsoleto. Entrega frases de vencimento também. Mas a gente está entrando na era da suplementação. Quase que obrigatória. Vamos tomar creatina. Vamos repor magnésio. Vamos repor ferro. Boa. Eu queria... Então. E isso está de um jeito. A suplementação está na prateleira do alcance da mão ali. No supermercado, no armazém. Exato. Tem loja só disso. Bonita. Tem. Os potes são bonitos. E eu sinto uma falta muito grande de informação sobre isso. Eu vejo pessoas legais tomando creatina. Ivan Moré toma creatina. Queria tomar igual o Ivan Moré toma. me sinto influenciado a fazer isso. Claro. Lógico. Mas como sou jornalista e tenho a honra de ter vocês aqui, já tenho esse privilégio, né? O pessoal também está com esse privilégio de poder ouvir a resposta exato do casal Lancha. Creatina. Quem precisa? Um atleta normal precisa? Ou é só um cara de altíssima performance? Depende da modalidade. Porque o que acontece... Sempre... E é muito curioso isso, porque as pessoas... O Lancha, eu chamo de Júnior, né? Dá um exemplo que é muito interessante, que é assim. Se você está com uma casa em obra, cimento, quebranto, você vai pendurar um quadro na parede? No meio da obra? Não. Você acaba a obra, depois você pendura o quadro. A suplementação é isso em relação à alimentação. Primeiro a gente precisa organizar a alimentação. E a suplementação, ela tem que vir para ajustar ou compensar. É o quadro na parede. Depois a dieta está pronta. O grande desafio que a gente tem hoje é que as pessoas entram na academia e elas já perguntam o que eu tomo. Fez um dia de academia e já quer tomar suplementação e não come arroz com feijão. Não come comida, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas saem, por exemplo, tomando creatina. Você pega um nadador. Para que serve a creatina? Ela ajuda você a treinar melhor um treino de força contra a resistência. Então, se eu tenho um pezinho lá que eu faço oito movimentos de bíceps, se eu tomo a creatina, eu faço dez. Ou eu faço doze. Esse aumento do treino é que vai dar massa muscular. Não adianta eu tomar creatina e não treinar. Primeiro ponto. Segundo, serve para todo mundo? Não. Para um nadador, por exemplo, ele fica mais pesado. Ele muda a densidade dele em relação na água. Para um saltador em distância, para um salto triplo, para um corredor de maratona. Então, depende da modalidade esportiva, a creatina piora o desempenho do atleta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Qual é o objetivo? Qual é a ingestão? A gente estava antes de começar falando de vegetariano e veganismo. Essas pessoas são as que mais se beneficiam, porque a creatina na dieta vem da carne vermelha. Quem não consome carne vermelha tem uma baixa ingestão de creatina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ver se precisa ou não. Por exemplo, da creatina, mas isso serve para todos os suplementos. Mesma coisa, depende da ingestão alimentar. Se a pessoa... Porque, antigamente, se achava que a gente precisava... Sabe aquele carga proteica pós-treino? Precisava, depois, no treino de musculação, tomar uma proteína. Hoje, a gente já sabe que não é mais isso. A gente precisa manter uma concentração de aminoácido no sangue durante as 24 horas. O mais constante possível. Então, não adianta a pessoa não consumir nada de proteína e aí toma um pós-treino cheio de proteína. Ela tem que ir tomando ao longo do dia. Então, depende. Ela treinou e vai jantar? Ela não precisa tomar um whey protein. Depende do horário, depende de como é o dia. Agora, às vezes, a pessoa está na rua, não tem condição de fazer um lanche. É mais difícil? Hoje, a gente tem vários desses iogurtes que são reforçados, né? Com uma quantidade maior de proteína. Ou uma dose de whey, que às vezes é mais fácil. Dependendo de onde a pessoa está, é mais fácil ela levar o whey e chacoalhar ali com uma água e tomar do que sair e fazer um lanche ou comprar um iogurte ou fazer alguma coisa. Então, não existe uma resposta que vai servir para todo mundo, né? Mas e as outras opções de suplementação que cada vez tem mais informação sobre elas e muitas vezes distorcidas? Magnésio, o próprio ferro, né? E aí, Fernando, tem uma coisa interessante que é assim, a maior parte da ciência feita no mundo ela acontece no hemisfério norte. 80% da população mundial está no hemisfério norte. E muito do que acontece lá é diferente do que acontece cá. Ou seja, a gente começa pelo clima, né? Inverno nosso é o verão leve na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente não tem inverno. A gente não tem deficiência de exposição ao sol. Logo, a gente não tem deficiência de vitamina D. Então, assim, você pega lá, todos os estudos em relação à vitamina D mostram a importância. Mas a gente chega aqui no Brasil e está todo mundo tomando sol. Ou seja, a gente não tem vitamina D. Então, muito do que acontece na literatura a gente precisa sempre estudar isso com mais cuidado, olhar isso com mais carinho, porque não reflete a nossa necessidade. Você falou do magnésio. Magnésio e cromo eles são muito deficientes na cultura norte-americana principalmente do Middle West. Por quê? Não é um solo que produz alimentos muito ricos e nós aqui no Brasil temos abundância. Então, o indivíduo vai se encher de magnésio, vai se encher de cobre, vai se encher de uma série de micronutrientes que ele tem abundância na alimentação dele. Então, o cuidado que nós precisamos ter é qual é a sua alimentação. Antes de pensar, eu vou tomar tal suplemento porque minha vizinha está tomando. Minha vizinha tomou lá, não sei o que lá, tinha dor nas costas e falou que é sensacional. Eu vi na televisão uma ex-cantora lá falando que isso aqui é ótimo, eu vou tomar e vai resolver. Não é assim, não existe a regra do one serve all. Cada um tem a sua necessidade. E às vezes a ciência vem depois, né? Uma história muito típica, assim, clara disso foi a história do óleo de coco. Surgiu o óleo de coco, se vendia o óleo de coco. Quando a ciência começou a estudar o óleo de coco, começou a mostrar que ele era pior ou tão ruim quanto a gordura saturada. e já estava todo mundo se entupindo de óleo de coco. Do que um pedaço de picante. Você tem certeza que você quer falar mal do óleo de coco? Você quer mesmo? Vamos! Vamos falar mal do óleo de coco? Vamos falar do Fla-Flu. O principal Fla-Flu da nutrição e nutrologia. Vocês querem? Então vamos falar. Eu chegava na casa da minha mãe e ela estava comendo lá um negócio, uma geleia. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é, goji berry. Por que você está comendo isso? Não disse que faz bem para não sei o quê. Para comprar uma quantidade de goji berry vira o bem-estar. Meu Deus do céu! O Fernando, aquele tal de Fernando. Aquele meio gordinho que não apareceu agora. Ele falou que faz bem. É colherada de goji berry. Coixinha. Exato. De não sei o quê. Linhaça. Se tiver variedade, você está recebendo tudo. Exato. É, exato. Come variando. Experimenta coisas diferentes. Está tudo bom, né? Olha, a questão do óleo de coco, assim, o doutor Alfredo Halper adorava falar mal do óleo de coco. É. Falava com prazer, assim. Não, eu acho assim, se a pessoa gosta, tem prazer, se passa no cabelo, passa na pele, está tudo certo. O problema é achar que é mais saudável. O sabão de coco para lavar tudo coco. Mas você falou, é muito importante essa coisa do, ah, eu vi que a linhaça faz bem. Eu vi que o gergelim faz bem. Eu vi, é a busca de uma solução. Quer dizer, a pessoa continua fazendo tudo errado, mas agora ela colocou a linhaça. O licopeno do tomate, ele te faz. Exato. É, o resveratrol do vinho. O brócoli, não sei o quê. Gente, não é assim. Não. Já fizeram um trabalho que parece que tem uma melhor, não é assim, não é mágico. A questão do óleo de coco é que tem estudos que falam que ele pode inclusive contribuir para entupir as artérias. Exato. Pelo tipo de gordura. Pelo tipo de gordura segurada. É claro que já. Quem comeu coco, comeu? Quem comeu. Então comi. Uma cocada, coisa maravilhosa, a cocada. Sim, mas com a cocada feliz. Não com o óleo de coco, é isso. Esse é o ponto. Porque essas discussões da nutrição são tão religiosas, tão absurdamente, quase como uma pregação. Eu falei Fla-Flu, não é exagero. Não, você tocou no ponto certo. Porque exatamente o óleo de coco é quase que o protagonista dessa disputa, dessa arena de lutas. É uma arena de lutas mesmo. Parece que vira seita, né? Uma coisa, um defendendo e o outro. E é um desafio muito grande trabalhar na nutrição hoje em dia por causa disso. Porque vive-se esses extremos. Então de um lado, por exemplo, no caso do óleo de coco, tinha uma indústria que estava produzindo óleo de coco e vendendo uma maravilha. E do outro, tem ainda, a ciência, é igual a história da banha. Vamos voltar à época, como você falou, que se conservava os alimentos na banha porque não tinha geladeira e tal. Não, mas a minha avó coziava na bomba. A tua avó andava quanto? Gastava quanto para lavar roupa, para limpar a casa, para cuidar dos filhos? Quer dizer, então existe muito... Eles morriam antes também. Morriam antes. Alexandre o Grande não completou 30 anos. Morreu de uma infecção alimentar, uma contaminação alimentar. Exatamente. Morria antes, então você não vivia tanto tempo as consequências de um estilo de vida, porque você morria mais novo. E não tinha essa... Era um momento completamente diferente, era um estilo de vida completamente diferente. Agora, o problema na nutrição, eu acho, falando isso que você falou, do porquê que vive essa seita, porque eu acho que as pessoas estão, como o Doc falou, sempre buscando uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica para emagrecer, uma fórmula mágica para não ter câncer, uma fórmula mágica para... E isso faz com que vire essa coisa, né? Um defendendo o outro como se fosse um time. E uma coisa que a gente fala muito é que assim, uma alimentação equilibrada, como você falou, se você comer de tudo, você vai ter tudo. Não precisa, se entupir de um alimento ou de uma outra coisa. E o interessante é ter uma alimentação inclusiva, porque hoje também as pessoas falam assim, ah, mas a culpa é da indústria, a culpa é do refrigerante. E eu falo isso, eu falo, o que é mais saudável? Eu tenho uma aula que eu dou que eu mostro isso, um biscoito ou um pepino? Todos os nutricionistas, o pepino. Eu tinha uma paciente que comia 17 pepinos por dia. Eu prefiro que ela comece três biscoitos. Então, não existe... Ela comece de diante. Exato! Exato! Porque não existe alimento bom ou ruim se eu não tiver contexto, frequência e quantidade. Ah, o chocolate faz mal. Qual é o contexto? Qual é a frequência? Qual é a quantidade? Qual é o problema de você ir numa festa de aniversário comer um pedaço de bolo? Qual é o problema de uma criança ir numa festinha e tomar um copo de refrigerante? Mas você fala isso, eu vou falar, nutricionista defende o refrigerante agora. Não! Contexto, frequência e quantidade. Se não tiver essas três coisas, não dá pra falar isso é bom, isso é ruim. Então, eu acho que achar esse equilíbrio tá muito difícil hoje em dia. E tem um dado interessante, isso que a Lu falou, que é a questão do conhecimento científico, mas de fato e não superficial. Eu faço parte de um grupo de profissionais de qualidade de vida, de medicina, de estilo de vida, e outro dia eles colocaram ali um artigo mostrando que o indivíduo que tinha uma alimentação vegana tinha menor sobrecarga renal. Interessante isso. Daí eu olhei o artigo e eles faziam a avaliação da função renal pelo clearance de creatinina. Bom, só pro pessoal entender, quando a gente come carne, na carne tem creatina. Creatina vira creatinina espontaneamente. Então, se você come carne, você elimina mais creatinina. Não é a questão da dieta ser vegana ou não vegana, significa que a creatinina é um mal marcador da função renal. Então, se você quer medir a função renal, você não pode pegar vegetarianos e onívoros e medir a função renal pela creatinina. Você tem que fazer um clearance de EDTA, inulina, cistatina C, você tem que pegar um marcador robusto que não é contaminado, porque senão você não está medindo a função renal. Então, essa ciência, ela é uma ciência que ela requer um pouco mais de traquejo do leitor para que ele consiga ir um pouco além da segunda página e saber o que ela está falando. E hoje, a gente vê muitos profissionais fazendo a leitura no máximo do resumo e não lê o artigo. Mas vai ver o artigo, lê a metodologia, porque é lá que está a alma desse artigo. Então, existe também um problema muito sério de uma superficialidade científica que a maioria dos profissionais faz hoje. Nós vamos aproveitar que vocês são pessoas que leem o artigo inteiro e aí o nosso público ali quer saber sobre o assunto que você levantou, né, Fernando? Ele levantou a bola, né? Só está entrando em bola dividida. Ser vegetariano é saudável? Não. Não. Deixa eu falar mais. Ok, legal. Obrigado. Tchau, até logo. Fica a próxima. Podemos encerrar o episódio aqui. Quer encerrar? Não, vamos continuar. Mas por que não? É a mesma coisa assim. Ser, comer comida caché é saudável? Não. Hagendaz é caché. Hagendaz é caché. E é maravilhoso que é entre nós, né? Então, assim, o que a gente precisa é passar do primeiro crivo. Se você é vegetariano ou vegano, ok, é uma decisão sua, escolha sua. Porém, você vai precisar de algumas outras situações para que a sua alimentação fique saudável. Eu posso ser vegano e me matar de comer amêndoa. Eu vou me entupir de gordura. Só com amêndoas. Então, eu preciso, sendo vegano, eu tenho uma necessidade óbvia de vitamina B12. Eu tenho uma necessidade óbvia de selênio. Não se pode fazer uma alimentação vegana para criança. A Organização Mundial de Saúde fala isso. Criança não pode fazer alimentação vegana. Por quê? Porque tem nutrientes ali que vão comprometer o desenvolvimento dessa criança. Agora, tem gente que faz isso? Tem. Por quê? Porque o veganismo e o vegetarianismo são decisões muito mais de cunho filosófico. Não de cunho de saudabilidade, de cunhos nutricionais. É uma questão filosófica. É muito comum no consultório quando você faz uma avaliação nutricional de um paciente vegano ou vegetariano, a composição da dieta é péssima. Tem uma grande quantidade de gordura, muitas vezes uma baixa quantidade de proteína. O açúcar é vegetariano, né? Sim. O açúcar de coco, inclusive. Já que a gente estava falando do coco. De uma maneira geral, quando se compara o vegano com o onívoro, se compara aquele cara que come um monte de carne, aquele gordo porco que fica no churrasco todo dia, aí compara com o vegano e de repente, realmente, o onívoro que se cuida mal, talvez faça mais mal para o coração dele, para a sobrevida dele do que o vegetariano. Mas se olhar aquele onívoro razoável, moderado, preocupado com a alimentação, pelo menos no meu ponto de vista, eu queria ouvir o de vocês, afinal, a gente quer ouvir o de vocês. Somos onívoros. Mas no meu ponto de vista, é melhor ser onívoro moderado do que ser vegetariano. Faz mais bem para a saúde isso. Eu estou muito equivocado, assim, no ponto de vista da nutrição. É, dentro disso que você falou, faz todo sentido, porque mesmo quando você faz a opção de comer carnes, tem carnes magras, carnes não tão magras. Então, assim, é exatamente como você falou. Depende, né, qual o tipo de alimentos que essa pessoa consome. A mesma coisa, a pessoa às vezes fala, eu como super saudável, só como o peixe. Vai no japonês, pede só, seja lá o que for, só de salmão. É o peixe mais gordo? Está comendo uma grande quantidade de gordura. Dá para equilibrar? Dá para pôr salmão? Dá para pôr atum? Dá para fazer um equilíbrio? Então, independente dessa classificação, as escolhas fazem diferença. se a pessoa tem uma opção de escolher carnes magras, também ingerir, junto com isso, né, as saladas, fibras, grãos. A forma como faz a carne também. A forma do preparo. Porque é muito comum, e é engraçado isso, né, eu às vezes, quando a gente vai comer algum restaurante, aquilo e tal, a gente não resiste a dar umas analisadas nos pratos à nossa volta, né? Então, é muito engraçado, porque às vezes você vê uma pessoa sentada do lado, você fala assim, aquele ali tirou o carboidrato da dieta, tem parmesão, linguiça, bacon, Mas é low carb. É, tudo que é, assim, carnes gordas, mas não tem uma colherada de arroz. Mas dentro do conceito dele, que ele está fazendo uma dieta sem carboidrato, está ótima, por exemplo. Por exemplo. Então, depende muito da escolha, como você falou, se a escolha, ela é equilibrada, ela é uma dieta absolutamente saudável com a ingestão dos alimentos animais. Ainda na área da dieta vegetariana, tem também uma polêmica que eu acho que faz parte do dia a dia de vocês, né? Uma polêmica, um ponto sensível aí das atletas vegetarianas. E eu queria estender até também para a questão das mulheres vegetarianas, mulheres que menstruam com essa deficiência do ferro e outros nutrientes, né? Esse ponto é um ponto muito sensível, por quê? Novamente, é uma questão filosófica, então não se toca nisso, porque eu não quero mudar o que ela pensa sobre isso, mas olhando para a questão nutricional, a necessidade do ferro é muito maior nesse caso. Por quê? Porque a hemácia, a célula vermelha, ela tem uma meia-vida, ela circula por um tempo e depois ela morre, né? Isso vai lá para o baço, o baço destrói, tem um tempo, tem um circuito ali. O que acontece nesse caso é que o sistema de produção ele está toda hora pedindo ferro e vitamina B12, ferro e vitamina B12. Ah, tem no espinafre, mas o do espinafre a gente não absorve, é o ferro 3, a gente precisa do ferro 2. Ah, não, mas eu tempero com limão, melhora um pouquinho, mas ainda vai faltar. Então, eu tenho o ferro, eu tenho a B12, então, para essa atleta, a atenção que se precisa é muito maior do que para uma atleta que não é vegetariana e vegana. É possível ela ser? É possível ela ser, mas ela precisa de muito mais cuidado do que uma atleta não vegetariana e vegana. O vegetariano e vegano tem que entender muito de nutrição ou contratar alguém que entende muito de nutrição. Para assustar a dieta. Para fazer direito. Para passar razoavelmente bem. Para fazer direito. É, exatamente. E o problema que nós tínhamos até pouco tempo atrás é que a vitamina B12, o suplemento de vitamina B12, ele era de origem animal. Os veganos não queriam consumir? Não. E hoje você tem o sintético, mas é muito caro. Ainda financeiramente é muito caro. Então, isso muitas vezes acaba sendo um problema porque quando você não tem a condição financeira, a pessoa não tem a condição financeira de adquirir esse suplemento, é muito comum ficar na deficiência da B12. E aí, é a mesma história das dietas, por exemplo, a questão da dieta low carb. As pessoas fazem uma dieta que retiram o carboidrato com medo que ele vire gordura e consome a gordura pronta. e aí é um princípio físico. Transformar alguma coisa em outra coisa gasta energia. Consumir uma coisa e estocar essa coisa não gasta energia. Então, tem um princípio físico. a gente entra na bioquímica e tudo mais. Então, ele deixa de comer carboidrato para não engordar e ele come a gordura pronta. Existem hoje catalogadas cerca de 250 dietas no mundo. E a minha pergunta é por que nenhuma funciona? Então, o maior fator de sucesso de uma dieta e isso a literatura tem mostrado muito é a adesão. Primeiro ponto. E o grande desafio é que as pessoas quando elas entram para fazer uma dieta elas, primeiro, querem um resultado rápido. Então, às vezes, não importa que ela levou 10 anos para ganhar 10 quilos. Na hora que ela resolve fazer a dieta ela quer perder rápido. Então, ela procura aquela que vai trazer o resultado mais rápido. não importa se ela é sustentável. Esse é um ponto. Segundo, as pessoas não olham quando a gente fala de comportamento alimentar a dieta é só o alimento em si. É o que a pessoa come, café, almoço, jantar. Comportamento alimentar é o que leva ela a escolher. Então, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com história de vida, isso tem a ver com aprendizado, com uma série de coisas, com crenças. Aí, ela escolhe o alimento. A forma como ela se sente quando ela come esse alimento também é um comportamento alimentar. Porque se eu como um bombom e eu me sinto culpado, eu vou acabar com a caixa porque amanhã eu tirei a tentação da minha frente. Então, mudar para ser definitivo é aqui, não é um papel. Porque quando a gente entrega um papel para a pessoa seguir, nós não estamos agindo e atuando sobre todas essas outras questões. Eu estou comendo porque eu estou com fome, eu estou comendo porque eu estou com ansiedade, as pessoas comem no celular, as pessoas comem na frente da televisão, ninguém para porque está satisfeito, para porque acabou a comida do prato. nós estamos muito desconectados, nós não sabemos mais. Você pergunta para uma pessoa se você está comendo porque você está com fome, a pessoa não sabe dizer. Um dia eu perguntei para uma paciente, quanto você precisa de arroz e feijão para ficar satisfeita? Ela começou a chorar na minha sala. Ela falou, não sei, porque eu estou há tantos anos ou em dieta que eu conto as colheradas que me mandaram comer ou avacalhando e comendo qualquer coisa porque eu não estou prestando atenção, que eu não tenho a ideia de quanto eu preciso de arroz e feijão para ficar satisfeita. E mexer nisso é difícil, Fernando, porque vai muito além. Imagino. Eu tenho uma passagem na minha biografia que eu nunca vou esquecer que tem vocês dois. Eu tinha acabado de terminar o Afina Rocha, aquele regime revolucionário que ajudou muita gente na TV, né? Perdi 20 quilos em 40 dias e a gente estava num evento, num resort, um evento bem bacana e na hora do lanche, o doutor Lancha estava lá, viu pegando um sanduíchezinho, peguei um sanduíche, peguei logo dois. Aí os dois vieram. Você não sabe a alegria que a gente está tendo ver você comendo um sanduíche normalzinho, um pãozinho. É porque você estava num negócio de restrição que não ia te levar num lugar bacana. É, e é isso mesmo. Sustentar, né? E eu demorei muito tempo para entender isso. É o stress nutricional. Essa mola comprimida, ela em algum momento ela tem que soltar. Exato. É uma mola comprimida, exatamente. Dietas restritivas. O Ozenpik, ajuda a apertar essa mola? Não. Que é bom, hein? Então, o Ozenpik, ele realmente tem, na grande maioria das pessoas, né? Algumas pessoas não têm o efeito, mas na grande maioria das pessoas ele faz esse efeito de inibição, né? Que o peptídeo YY normalmente faz no organismo. Então, ele deixa até um sabor, as pessoas falam de metalizado na boca, então muda o sabor, ele dá uma sensação de saciedade. Qual é o ponto aí importante? Primeiro, tem muita gente usando o que não precisa. Então, eu pego às vezes adolescente, ou menina, sei lá, de 20, 22, 23 anos, que precisa perder 2 quilos e quer tomar uma injeção porque é mais fácil do que organizar a dieta. Então, assim, isso eu acho que é um problema. O segundo, no tratamento da obesidade, que é onde ele realmente passa a ser indicado, ele não pode retirar. Então, o que os estudos a longo prazo estão mostrando é que depois que a pessoa alcançar o peso, ela tem que diminuir, mas ela precisa sempre manter uma dose de manutenção. É como um diabético que tem que tomar insulina. Ele pode tomar mais ou menos se ele faz atividade física, se ele tem um estudo de vida saudável, mas ele nunca vai poder deixar de tomar insulina. Então, o que os estudos a longo prazo estão mostrando para nós é que esses pacientes vão ter que ter sempre uma dose de manutenção porque a hora que eles tiram é imediato, assim, a recuperação do peso porque não mudou o comportamento, foi uma inibição ali por um mecanismo manipulado, né? E essa questão da alimentação ela é muito abrangente na nossa vida, né? A gente comemora, as nossas celebrações envolvem a comida, né? E ninguém te chama para comemorar com uma cenourinha, um tomatinho, né? Não, nunca tem cenourinha e tomatinho. Um pepininho. Um pepininho, né? Nunca tem. Né? Água com gás. Se tiveram, me convida. Ah, se tiveram, me convida. Se chamaram, me avisam que é isso. Vocês estão brincando, a gente faz muita pizza em casa, a gente tem o forno além de sobremesa, a gente sempre faz pizza de Nutella, né? Não tem uma vez que os nossos amigos quando estão saindo de casa falam, olha, juro que a gente achou que ia passar fome aqui nessa casa. Porque comer é isso, né? E tem um dado interessante que a gente acha que é o seguinte, não é você que tem que se encaixar numa dieta. É a dieta que tem que entrar na sua vida. Ou seja, se você não conseguir que isso faça parte da sua forma de viver, não vai durar. e tem uma colocação que envolve até um princípio filosófico que é do Aristóteles que ele fala que nós temos duas formas de pensar na nossa mente que é a questão do hedonismo que é o prazer que é aquilo que faz as pessoas ocuparem o planeta, o prazer na alimentação, do sexo e tal. Então é uma coisa muito ligada a não cortical, a não pensar. e tem um outro lado que é o eudemonismo que são valores e princípios. Então quando a gente pega na nossa conversa qual é o tipo de padrão alimentar que tem mais adesão é o vegetarianismo por quê? Porque está ligado ao eudemonismo. Já a gente fica muito preso ao hedonismo e aí aquele alimento te entrega um prazer danado. Você fala não vou comer, não vou comer, não vou comer. Você comeu aquele chocolate você tem um prazer danado e na sequência você tem uma culpa que vai resultar no quê? Num outro pedaço de chocolate com mais culpa e o seu prazer final vai ser quando acabar aquele chocolate. Que bom, acabou. Então é isso que a gente tem que evitar, não colocar culpa nos alimentos. Não pode comer chocolate. Pode comer chocolate. Você sempre pode tudo. Você quer? Então é essa a resposta. Não é o não poder, é o querer. É bem diferente. A gente entrevistou aqui uma nutricionista que a gente gosta muito que é a Sophie Deran. Sophie. Ah, sei. Ela falou que o bolo de chocolate para uma mulher americana significa culpa, significa engordar. E o mesmo bolo de chocolate para uma mulher francesa em pesquisa significa prazer, significa uma coisa gostosa. Então, a forma como você encara aquilo que você come interfere na maneira como aquilo vai impactar em você e pode fazer você querer comer mais e desistir do controle ou não. É bem interessante. Essa geração nossa, esse mundo contemporâneo, hoje tem esse desafio de se relacionar com esses remédios, as injeçõezinhas para emagrecer. Não é injeçãozinha, né? Mas com duas questões. O fato de não serem medicamentos de retenção de receita. Isso. E agora, muito em breve, a patente e a quebra das patentes. Então, qual é a avaliação de vocês dois com essas duas questões? Muitos médicos defendem que talvez o remédio pudesse ter uma receita retida. Ele tem uma coisa que ajuda, que ele é bem carinho, viu? É. Mas com a retenção da receita, quebrando a patente, não. É. Provavelmente vai cair o preço, mas você duvida que vai continuar. Mas eles estão desenvolvendo o vioral. quer dizer, tem, não é tão efetivo, mas eles estão tentando melhorar o vioral. Eu acho que esse uso indiscriminado que acaba acontecendo, né? Pelo fato de... Só não é mais porque é muito caro. Então, tem gente que o médico... Às vezes, até o médico percebe uma dose, mas usa menos pra durar mais, porque o remédio é muito caro, enfim. Mas isso acaba realmente... Como o ser humano, ele gosta de um atalho, isso acaba unindo útil ao agradável, né? Quer dizer, tem um atalho, é de livre acesso, não fácil, porque é caro. Às vezes, tinha gente querendo ir operar. Ah, não, você não tem indicação de operar. Eu vou engordar pra ter indicação. É, mas... Mas vocês lembram da época do Xenical? Muito, muito. A época do Xenical, que não tinha absorção, né? Da gordura. Uma síndrome de uma absorção. Um horror, né? Era um horror. Mas as pessoas faziam isso. Ah, eu vou numa festa? Usava fralas na festa. Ou antes ou depois, usavam Xenical. Você tinha que ficar com banheiro na mira. É. Tomava, mas onde tá o banheiro? Exato. E o cocô é tipo um... É uma coisa horrorosa. É. É uma coisa horrorosa. Mas é uma relação muito pouco saudável com a comida, né? Que eu acho que é isso que a Sophie tava falando. Quer dizer, essa coisa do americano que tem essa sensação de culpa disso e daquilo. Essa coisa de, não, eu vou comer muito, então eu vou tomar um remédio ou eu vou... Calma. Mas tem a ver com a educação também, né? A gente, nós aqui desse lado aqui do balcão como comunicadores e um médico como o Doc Atui, é muito assustador a gente imaginar que boa parte da população não sabe a diferença entre proteína e carboidrato. É, mas eu acho que a coisa vem antes disso. A boa parte da população não sabe sobre sentimento. Então, ela vai lá comer porque ela não sabe o que ela tá sentindo. não é aquela criança que tá aprendendo a frustração, né? As crianças hoje, elas viram adultos sem saber o que é frustração. E daí, ela vai ter que colocar essa frustração em algum lugar. Ou comida, ou bebida, ou jogo, ou sexo. Em algum lugar isso vai aparecer, né? Então, quando você pega essa medicação que vai e age numa região que é subcortical, esse medicamento, as ingestõezinhas, elas agem no vago. Então, ela tá inibindo o comportamento do indivíduo porque ele passa mal. Ele vai ter náuseas, tal, não sei o quê. Mas ele continua com aquela informação no sistema nervoso central dele. Quando tirar aquela inibição, vai ser que nem uma bomba. Ou seja, é a mesma coisa que não ensinar as pessoas a lidarem com as frustrações. A hora que dá uma gastrite, uma esofagite, que o paciente chega lá com uma super esofagite, aí você já fala, hum, aí você pergunta, tá tomando. Tá tomando. E aí, você tem que titular isso. Às vezes, tem que tomar, dar um remédio para a esofagite que tem porque tá tomando outro remédio. Aí já são dois. Exato. E aí uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. O sistema tá funcionando, né? Na origem de tudo isso também, o Brasil com título tá entre os dez países mais inativos do mundo. Sem dúvida. Somos o mais inativo da América Latina. Mas assim, Fê, vamos lembrar de uma coisa. Eu lembro de ter cruzado com você, inclusive na rua, você andando na época e tal. Você sempre foi um cara que andou muito. Nós treinamos juntos depois, né? Treinamos juntos. Então olha que interessante. Pega qualquer bairro aqui de São Paulo e tenta correr na calçada. A gente não tem calçada, né? Como é que a pessoa vai ser ativa, né? Então a gente não incentiva as pessoas a fazerem atividade física, né? Eu lembro quando eu vou para a universidade eu vou de metrô e o metrô é muito profundo lá no Butantã. Eu sempre subo a escada. O Butantã é escada profissional. Escada profissional. E lá em cima da escada são várias escadas lá em cima da escada tem uma barraquinha de pão de queijo que é um cheiro que chega lá embaixo desce, o cheiro desce e daí todo mundo subindo na escada rolante a escada vazia. Aquela fila para pegar a escada rolante. Eu várias vezes chego, pessoal aquele pão de queijo lá em cima se você subir pelo lado de cá você gasta ele pelo menos, entendeu? Mas as pessoas preferem comer o pão de queijo e não subir a escada. Não desperdício nunca uma escada? É, oportunidade. Esse foi o Pepino que falou pra gente É, alguém falou aqui, né? Nunca desperdício uma escada. É, é uma grande oportunidade. Uma vez eu na na Abril Abril ficava na Marginal aqui ficava lá em cima no prédio e eu fui dar uma entrevista pra eles e daí a monstros falou assim olha, fica lá no oitavo andar daí eu cheguei e falei eu posso usar a escada? Ele falou não, mas tem elevador eu sei mas eu posso? Pode eu falei é a oportunidade que eu tenho de subir oito andares Aí você saiu a faceta tem um maluco tem um maluco subindo na escada tem um maluco subindo um psicopata mas isso é cultura também é cultura e educação eu acho e quando o brasileiro vai pra Europa usei o transporte público foi ótimo quando tem uma pesquisa também interessante dizendo que quando você usa o transporte público no dia a dia você coloca de dois a quatro quilômetros de movimento na sua vida minimamente é minimamente o metrô de São Paulo é muito bem é muito bom bem feito muito bom muito acesso tranquilo muito limpo é o mais limpo do mundo eu uso bastante eu ando meu principal carro é o bilhete único o vale de transporte mas isso é prática faz parte do meu dia a dia não tenho carro sim eu agora em outubro vou tirar o meu vale lá dos 60 anos a mais carteirinha dos 60 anos então não vou pagar mais vai ser 60 a mais não 50 a mais 60 a mais eu tenho que botar um 60 a mais é 50 a mais é para no 50 a mais não precisa ajustar agora com relação a atividade física tem muita dúvida principalmente nessa nossa geração sobre o que comer antes e depois de fazer atividade física um ponto importante a Lu comentou um pouquinho na questão da proteína se a gente pensa na nossa atividade física diária nós não somos atletas nosso objetivo na nossa corrida é melhorar o nosso tempo é correr um pouquinho mais tal essa ingestão alimentar ela está no fluxo do dia não existe uma demanda especial o que você não deve estar em jejum então a atividade em jejum ela não é interessante e a gente pode né outra bola dividida ele está vou te vou falar uma coisa ele está insistindo olha lá pois é e aí a gente volta um pouco né da onde saiu essa coisa essa história ela sai do ramadã da população muçulmana que se alimenta somente durante o ramadã quando o sol se põe então eles passam o dia em jejum e se alimentam de noite muito bem voltamos ao Aristóteles né ao eudemonismo ele está falando de uma população religiosa que tem isso como um valor importante para eles funciona para eles funciona ótimo e o ser humano durante um período do ano exato não é a vida inteira exatamente e o ser humano que não é é muçulmano o que acontece com ele o primeiro estudo que foi feito foi o estudo que teve o maior índice de drop-off dos voluntários voluntário nos Estados Unidos recebe dinheiro para participar o cara tem gente que vive como voluntário exigiu o que? você vai ficar sem comer o cara falou obrigado eu vou embora isso eles desistiram 50% desistiu isso é o drop-off é o drop-off desistir antes de acabar 50% falou não vou não vou não dá pra continuar aqui então o que acontece quando você fala do jejum para um indivíduo que não tem uma questão religiosa e quase todas as religiões tem o jejum na sua história como uma forma de purificação catolicismo tem os budistas fazem o judaísmo tem todas as religiões existe em todas as religiões uma questão de você fazer um jejum por um período agora não dá pra viver dessa forma então o jejum ele não entrega nada além do que o déficit energético então quem emagrece mais o cara que faz jejum ou o indivíduo que tem o mesmo déficit energético que esse indivíduo que faz o jejum eles emagrecem iguais só que tem um risco no jejum o risco de perder massa muscular que pra quem tem mais de 50 anos é um perigo chama sarcopenia então você acelera a perda de massa muscular com o indivíduo que tem mais de 50 anos ao fazer jejum vai emagrecer do mesmo jeito que a restrição calórica só que com a restrição você não perde massa muscular o que a gente percebe também é que a pessoa que faz o jejum muito longo às vezes ela fala ah, não tenho fome de manhã vou bem tal, não sei o que quando ela chega em casa tarde o que ela come é mais do que se ela tivesse comido fracionado ao longo do dia porque na hora que ela chega em casa a gente já tem aquela sensação o pior horário pra seguir a dieta é entre 5 da tarde e 9 da noite todos os estudos mostram isso porque é justamente a hora que a gente desconecta um pouco de trabalho enfim chega em casa ah, agora eu mereço tem acesso né, porque a comida tá ali tem essa coisa do relaxar do eu mereço então quando a pessoa ainda chega nessa situação com fome esse é um dos fatores pra fazer com que as pessoas exagerem ao consumir alimentos a fome fisiológica vocês já entraram numa padaria com fome? opa num supermercado com fome? é um horror quando você tá pagando a conta depois que você tá descarregando o carro você fala em Belo Horizonte não precisa estar com fome você sabe que o lugar que tem pode chegar o padeiro esperto o dono do boteco esperto já joga um um cheirinho ali um ventilador ali no forneio só os caras sentirem só pra ver o que vai acontecer só aquele cheirinho vem a fase você já compra mais do que você precisa a alimentação mais rica que tem no Brasil é a mineira tá bom? tá legal aí? finalmente é uma confluência de quase todas as riquezas alimentares do país tipo não inventaram nada roubaram de todo mundo nem vou falar a gente tem uma eterna confusão aqui é isso desde o dia que eu falei aqui provei por A mais B que o virado paulista é uma cópia do tutu a mineira e mesmo assim a cópia é mal feita porque o virado paulista é um tutu cansado e o tutu é é prato de fim de semana e aqui em São Paulo o virado é é de segunda-feira é o prato da segunda-feira é quarta segunda é quarta feijoada é quarta feijoada pra gente caminhar aqui pro fim tem uma pergunta também aqui polêmica comer à noite engorda? engraçado né porque as pessoas comer carboidrato ou não? comer só comer é engraçado a noite é uma delícia mas não pode não na verdade comer comida na verdade assim pra engordar a gente tem que ter um balanço energético positivo no final das contas então tudo depende é igual uma conta bancária você põe mais dinheiro do que você tira você vai fazendo uma reserva você tira mais do que você põe você vai ficando no vermelho então essa questão do horário é muito engraçado porque as pessoas acham que elas vão comer mas eu vou dormir vai dormir não vai morrer teu coração bate é um momento onde você faz tem uma série de recuperações regenerações consolidação de memória do sistema nervoso central tem uma série de coisas do organismo que a gente recupera durante a noite isso gasta energia não é que você vai dormir você não pode comer e tudo depende do seu balanço energético ao longo do dia nas 24 horas se comeu mais ou comeu menos óbvio que a gente nunca recomenda uma refeição muito pesada antes de dormir porque isso pode trazer problema de refluxo de má digestão outras coisas relacionadas agora fazer uma refeição leve à noite muitas vezes os nossos pacientes às vezes sei lá jantam 7 horas vão dormir às 11 meia noite eu falo faz uma frutinha toma um leite vão matar nós toma um leite toma um copinho de leite sem lactose imagina sem lactose qualquer um lactose e a chave coisa leve qual a chance de eu ir no consultório de vocês e sair com um remedinho manipulado cheio de nutrientes assim com as coisas que eu preciso zero por quê? porque a gente não gosta de produto manipulado por princípio se possível compra aquilo já pronto na farmácia e a maioria das vezes não vai comprar nada exato e é antes disso ainda exatamente será que precisa? será que se a gente ajustar a alimentação já não vai ser suficiente pessoas que vão em nutricionista e saem com um preparado em geral com ainda um diuréticozinho embutido escondido às vezes uma testosterona embutida escondido aí o paciente melhora fala está vendo o regime que eu fiz quando você vai ver o preparado ali tinha um é um bypass tinha coisa ali tinha sabe que é legal por favor desculpa só uma coisa importante isso que a Lu falou da refeição noturna muitas pessoas estudam à noite e aí tem um dado importante que isso foi estudado pela neurologia durante muitos anos que assim o nosso acervo de informações ele é rapidamente recuperado quando você nutre o organismo quando você aumenta a quantidade de glicose de lipídios de aminoácidos você incorpora aquilo no teu sistema nervoso central então se esse indivíduo ele estudou fez alguma coisa à noite ou mesmo se ele trabalhou e ele precisa aquilo armazenado quando ele se alimenta ele transfere mais rapidamente isso para a memória de longo termo então assim se você está estudando fazendo alguma coisa alguma tarefa e aquilo é importante para você você vai dormir você precisa da refeição porque se não tudo isso que você fez você vai ter que refazer interessante também o que você falou sobre os exames exames de sangue por exemplo aquelas definições maior ou menor de assim assim assado unificando todo mundo numa caixinha que na verdade ela é muito antiga e o que conta mesmo é o que um médico capacitado um profissional capacitado vai falar olha aqui está diferente aqui está difícil aqui está menor mas aqui tem um outro dado importante cada um tem uma leitura cada um tem uma leitura um exame único que vai além daqueles números e hoje a gente vive uma coisa no Brasil que é o over da agnose o cara ele valoriza o profissional de saúde pela quantidade de exames que ele pede para o médico ele pediu lá 130 e tantos exames e o nutricionista pela quantidade de suplementos que passa porque os pacientes não gostam de sair do consultório sem claro para gastar uma receitinha uma receitinha um examinho para eu fazer é isso aí e esse ponto é um ponto crítico porque daí depois você também não sabe porque a nossa medicina está cara mas está cara porque está todo mundo cobrando dela alguma coisa fazendo exame que não precisa eu vou lá ela me manda comer banana maçã e não sei o que isso aí minha avó já falava exatamente não precisava ir lá e o exame Fernando ele vale pela história não pela fotografia então não adianta pegar um exame seu de sangue hoje sem olhar o histórico é o filme exatamente o filme o filme que é pegar o ano do ano passado do ano que vem o ano passado retrasado e aí se a gente vê uma curva a gente vê um comportamento né você pegar um dado de um colesterol alto pode não representar nada o indivíduo pode ter tomado um vinho ali um dia antes enfim são várias coisas que interferem nesse jogo a gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde eu tenho uma pergunta para o Lancha você ainda tem sentado numa bola? sim no histórico dele tem uma bola daquelas grandonas de pilates ele senta lá e aí ajuda que vai arrumando a coluna e atende dando exemplo para todo mundo como é que a gente se acha o professor Lancha e professora Luciana Instagram? a gente tem o nosso Instagram mais fácil mais tranquilo o meu é arroba lulancha e o meu arroba lancha júnior o jeito mais fácil chega rapidinho uma ação útil sobre saúde qualidade de vida hoje teve né a gente não está muito interessado nessa coisa de perder peso né Fernando perdeu bastante vamos ajudar ele a encontrar quem perde acha inúmeráveis galáxias distantes inúmeráveis galáxias distantes bom gente professor Lancha Luciana muito obrigado obrigado gente maravilha imagina a gente que agradece uma alegria uma história de muitos anos né não é é valeu muito obrigado obrigado a vocês podcast 50 mais ó clica aí que a nossa chefe mandou a gente vamos por aqui é chefe brava então tá compartilhe com as pessoas que você sabe que vão aproveitar né esse manancial de informação aqui no nosso podcast né Doc voltamos depois